Olá meus consagrados e consagradas, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo com informações atualizadas sobre o Cruzeiro. Só lembrando a vocês, o nosso novo treinador chega hoje em Belo Horizonte e amanhã ele vai comandar o primeiro treinamento como treinador do Cruzeiro já de forma oficial. Só lembrando a vocês também que o Cruzeiro provavelmente deve planejar uma coletiva de imprensa para apresentar o treinador, tanto para a imprensa quanto para a torcida do Cruzeiro. É um costume, fizeram isso com o Pesolano e também devem fazer isso com o nosso novo comandante. Olha só família, eu gostaria de separar aqui para vocês as palavras do treinador Paulo Bento, ex-Cruzeiro, comandou o Cruzeiro lá em 2016, teve uma péssima passagem pelo Cruzeiro e ele concedeu entrevista a um portal onde ele falava sobre o acerto do seu compatriota com o Cruzeiro. Só que antes de falarmos aqui as palavras dele para vocês, eu gostaria de pedir que deixem o seu gostei e que também se inscrevam no nosso canal porque vai fazer toda a diferença no nosso crescimento. Olha só o que o Paulo Bento falou, abre aspas. Ele está mais do que avisado, o Brasil tem um contexto de maior dificuldade. É um país onde há muito pouco tempo para trabalhar e gerir um processo e tudo que está à volta e pela própria imprensa. É o medo de os dirigentes acreditarem no que é a opinião do público e da imprensa. E no Brasil tem um peso significativo. Acho que ele quis dizer que a imprensa influencia na diretoria dos times e acaba atrapalhando no processo de trabalho do Cruzeiro. Ou melhor, dos treinadores. Eu vou falar para vocês, o Paulo Bento teve um trabalho péssimo no Cruzeiro. Era o famoso professor Pardal. Inventava umas coisas do nada, do nada, que só dava errado na toca da raposa. Ele falou mais, aposta se é fruto daquilo que eles pensaram da qualidade do treinador português, saberem como ele trabalha, como é que ele é, terem definido o trajeto que teve até aqui. Obviamente que é uma aposta, que tem um sentido, porque houve um estudo de um trajeto, de uma forma de trabalhar e de uma personalidade. Se é pela nacionalidade, vamos por um mau caminho. Os treinadores não podem ser analisados pela nacionalidade, mas sim pela competência. Foi o que o Paulo Bento falou ao jogo de Portugal. É uma galera lá de fora, né? E o Paulo Bento se expressou na sua opinião sobre a contratação do treinador. Uma coisa que me chama a atenção é que ele está mais do que avisado. São palavras do Paulo Bento sobre o treinador do Cruzeiro. Ou seja, ele já foi avisado de que aqui no Brasil o pau come a folha. As coisas são mais embaixo e podem esperar que não vão ser diferentes. A pressão da torcida, a pressão da imprensa sempre existiu no futebol brasileiro. Eu vou falar para vocês, sempre vai existir. Agora, família, vou trazer uma curiosidade muito bacana aqui para vocês sobre a situação do atacante Edu, jogador que tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2024. E ele pode voltar à Toca da Raposa? E pelo que eu estou observando, a possibilidade do Edu voltar ao Cruzeiro é grande. Só para vocês entenderem a situação. O Edu foi emprestado ao Diba dos Emirados Árabes Unidos até o dia 30 do 6 de 2023. Ou seja, ele ainda tem alguns meses de contrato por lá. Porém, o time está na zona de rebaixamento e eu dei até uma olhada na classificação desta equipe e a probabilidade desse time cair é de mais de 90%. O Diba está em 13º colocado, que já é na zona de rebaixamento por lá. E o time tem 8 pontos. O primeiro fora da zona de rebaixamento tem 17 pontos. O Diba está praticamente rebaixado, faltando poucas partidas para o final. E o atacante Edu está lesionado. Pelo time do Diba, o Edu não conseguiu ter uma sequência por causa desta lesão. Mas quando ele esteve dentro de campo, ele conseguiu honrar o time. Por exemplo, ele fez 5 jogos e marcou 2 gols. Manteve uma numeração estatística boa. Pelo Cruzeiro, por exemplo, foram 48 jogos, 22 gols e 4 assistências. E o Diba tem uma opção de compra de mais ou menos uns 3 milhões de reais para adquirir o Edu depois. Mas o jogador está lesionado. O cara provavelmente não vai contratar o Edu para jogar uma segunda divisão dos Emirados Árabes Unidos. Então provavelmente o que deve acontecer é o retorno do atacante Edu. Podem me cobrar lá na frente, porque se tudo caminhar do jeito que está, o Edu deve voltar ao Cruzeiro o mais rápido possível. E a equipe dos Emirados Árabes Unidos não devem adquirir o jogador que hoje tem 30 anos de idade. Pergunta a vocês, o Cruzeiro tem ou não espaço para o Edu na temporada de 2023? Pessoal, família. A última informação que eu gostaria de compartilhar com vocês é de que o Real Valladolid, lá da Espanha, está querendo liberar um atacante. Um atacante que poderia ser útil aqui na Toca da Raposa. Eu estou falando do atacante Kennedy, jogador que já passou pelo Fluminense, jogador que passou recentemente pelo Flamengo e que foi comprado nesta temporada pelo Real Valladolid. Porém, ele não está tendo sequência por lá. Ele fez apenas 5 jogos e acabou se tornando reserva do Real Valladolid. O jogador chegou a ser oferecido para algumas equipes aqui do futebol brasileiro. Por exemplo, o Vasco. Mas como o Real Valladolid e Cruzeiro são assim, se o Cruzeiro demonstrasse interesse na contratação do jogador, poderia facilitar demais para nós. O contrato dele com o Real Valladolid vai simplesmente até 2027. Ou seja, o Real Valladolid não tem que ter medo de perder o jogador de graça, do investimento não ter retorno. Eles precisam é colocar o cara para jogar. Foi oferecido ao Vasco e outras equipes do futebol brasileiro. Porém, não citaram o nome do Cruzeiro. Mas já fica aí no nosso quadro de olho no mercado. Vocês acham que o Kennedy poderia ser uma boa para o Cruzeiro? A questão que com certeza vai pegar é a questão salarial. Mas como o Real Valladolid é chegado com o Cruzeiro, eles poderiam pelo menos dividir os vencimentos do jogador e ele vir para a toca da raposa. Hoje o Kennedy tem 27 anos de idade, estava no Chelsea recentemente, fez três jogos e uma assistência por lá, antes de transferir para o Real Valladolid. E antes ele estava no Flamengo, onde fez apenas 17 jogos, um gol e uma assistência. Na minha opinião, o Kennedy poderia ser sim uma boa para o Cruzeiro. Na temporada antes de ir para o Flamengo, ele jogou pelo Granada, fez 44 jogos, 8 gols e 5 assistências pela primeira divisão do futebol espanhol. Pergunta a vocês aí de casa, é loucura da minha cabeça ou o Kennedy poderia ser um bom reforço para o Cruzeiro? Já que o Real Valladolid não quer, eles poderiam facilitar uma negociação com a raposa. Galera de casa, coloque aqui nos comentários, porque sua opinião é de extrema importância para mim. Agora vou encerrar por aqui o nosso conteúdo. Se você gostou, deixe o seu gostei e se inscreva no nosso canal. Fica o meu grande abraço e até a próxima. Fui!